Você conhece o Júlio das Pretas? O tema da oitava edição é Mulheres Negras no Poder, Construindo o Bem Viver. Qual é a importância da participação do seu movimento no Júlio das Pretas? E nós do Mohan, nós criamos um departamento de mulheres, daí também para a gente trazer, está pautando as questões das mulheres, mas também das mulheres negras, dentro do movimento que somos a maioria. E inclusive nós do Mohan, é o terceiro ano que nós estamos organizando, promovendo rodas de conversas, lives com a pauta do Júlio das Pretas, que esse ano é Mulheres Negras no Poder pelo Bem Viver. Através das reuniões, participando das rodas de conversa, estamos organizando também as mulheres para vir conhecer as barracas que vão estar expostas também, como forma delas adquirir conhecimento e estar agregando a elas no projeto Conexão Periférica, lá na nossa comunidade. Prazer enorme de ter sido convidada e ter aceitado participar. A gente veio várias vezes, mas em outros grupos que a gente participava, para dançar, fazer apresentações, mas esse é o nosso. É sinal de que o nosso grupo está sendo visto e a gente vai poder ter a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo com as crianças. Fala como surgiu o grupo. O Coletivo Mulheres da Guia é uma organização periférica que surgiu por ideia da Ana Cleide, que vem semeando essa semente no coração de muitas mulheres lá na comunidade. Então, nós somos formadas por mais de 150 mulheres, na qual 14 dessas mulheres formam a coordenação colegiada. A gente realiza atividades voltadas para as mulheres, para empoderá-las. Temos agora a Conexão Periférica, um projeto que a gente está desenvolvendo na comunidade com as empreendedoras do coletivo, ou seja, as mulheres da comunidade, para estarem na praça colocando seus empreendimentos, para estarem mostrando o seu trabalho. A história da criação do grupo foi bem interessante. Foi uma viagem que eu fiz para Parnaíba para ministrar uma oficina para o pessoal do nosso grupo de capoeira, que eu também sou capoeirista, há 18 anos eu faço capoeira. Fiquei pensativa, pensei, quando retornei, me juntei com os meus amigos, sentei e conversei. Eu disse, vamos criar um grupo de dança afro nosso, com a nossa base, com a nossa vertente. E aí todo mundo colou na ideia. Só que aí no dia eu disse, a gente sabe que não vai ser fácil, porque para mim e para os outros dois coreógrafos do grupo, é o nosso trabalho, é transformar a vida de outros jovens, é tentar tirar eles do meio da periferia, porque a gente mora num bairro meio escasso de atividades. A gente mora no Vamos Ver o Sol, nas Redondezas tem a Dagmar Mas e a Vila São Francisco. São bairros que não têm atividades. Então a gente procura manter a mente das crianças e dos jovens em uma atividade que eles possam utilizar futuramente, para sair de perto, porque tem muitas coisas ruins, tem facilidade de drogas, disso e daquilo. E a gente procura buscar eles, para manter a mente deles ativa, exatamente para que eles não vá para esse caminho errado. Por que gingado da libertação? Por que paramos nesse nome? A nossa arte com a dança. A gente quer libertação de corpo, de vida, quer mostrar para as pessoas que aquilo ali não é algo repugnante, porque muitas pessoas julgam aquilo ali como ah, isso aí é macumba, ah, isso aqui é aquilo outro, apesar de que poucas pessoas sabem o que é macumba de verdade. Macumba é apenas um pau. É um pau que é feito um instrumento, mas generalizam para a religião. Alda, o dia 25 de julho é o dia internacional da mulher negra latino-americana e caribenha. Aqui a homenagem vai para a Tereza de Benguela. Fale dessa mulher revolucionária. Tereza de Benguela foi uma liderança quilombola. Ela liderou o quilombo piolho em Sergipe. E uma mulher que, depois de muitos anos, como sempre acontece com as mulheres negras, foi reconhecida como essa pessoa com a capacidade de gestar e de organizar um território. A gente chama que os quilombos hoje são territórios políticos, são comparados a estados pela sua organização política. Então, ela teve, logicamente, essa importância para a gente. E nada mais do que é justo que homenageá-la. Homenagear uma mulher que consegue liderar outras mulheres e outros homens em comunidade indígena, porque os quilombos eram todos assim. Existia uma diversidade de pessoas, entre mulheres, homens pretos e pretas, mulheres indígenas, homens indígenas, e até pessoas que eram consideradas de cor branca. Então, para a gente, é muito importante saber que Tereza de Benguela, com esse nome bem forte, liderou esse quilombo. Nós estamos na oitava edição do Júlio das Pretas. Fale sobre o tema. O Júlio das Pretas nasceu na Bahia, com Odara, onde se manifestou em várias agendas. E aí foi contaminando todo o Nordeste e hoje contamina todo o Brasil. Então, nós estamos na oitava edição. A oitava edição vai falar de mulheres participando desse espaço de poder para que a gente possa construir um bem viver. Então, isso é um tema que cabe muito bem também no ano de eleição, mas não só para dizer que as mulheres têm que ser candidatas, mas para dizer que esse espaço de poder, em qualquer lugar, no sindicato, na escola, na comunidade, ele é nosso. Ele é nosso, esse espaço. Então, a gente precisa estar dentro desse espaço se a gente quiser construir esse bem viver. E mais do que nunca, como estamos num período de eleição, é provocar mesmo essas mulheres, para que essas mulheres coloquem os seus nomes nessas candidaturas, para que a gente possa também ajudar essas mulheres a chegarem lá. Nós precisamos estar nesse espaço de poder, nas câmaras legislativas, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, como presidenta, lá no Senado. Já deu, já deu. Então, é o momento de nós estarmos lá. Então, é um tema muito importante, porque falar de poder é falar de mulher negra, é falar dessa nossa capacidade de nos organizarmos, de coordenar as coisas, de visualizar, de planejar. Então, somos nós que temos que estar nesse espaço, sim, nesse espaço de poder, para que construímos um bem viver, não só para mulheres negras, mas para toda a sociedade brasileira. A hora é essa, A hora é essa, A hora é essa, A hora é essa, Berimbal tocou na capoeira, Berimbal tocou, eu vou jogar. Berimbal tocou na capoeira, Berimbal tocou, Berimbal tocou, eu vou jogar. Eu vou jogar. E a hora é essa, A hora é essa, A hora é essa, A hora é essa, Berimbal tocou na capoeira, Berimbal tocou, eu vou jogar. Berimbal tocou na capoeira, Berimbal tocou na capoeira, Berimbal tocou na capoeira.